O Comitê Acadêmico e Científico do IESLA e da ESJUS foi criado em 2008 com o objetivo de oferecer uma orientação qualificada no momento da preparação da dissertação de mestrado, do projeto de tese, da tese doutoral, a todos os nossos mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos. O departamento conta com mais de 400 orientadores em praticamente todas as áreas do conhecimento, ciências sociais aplicadas, ciências jurídicas, ciências agrárias, ciências humanas, letras e linguística, ciências biológicas e também na área das ciências da saúde. Dessa forma, todos os nossos alunos se sentem acolhidos, amparados, orientados, porque podem receber, além da orientação oficial pela universidade, a co-orientação por um dos nossos orientadores oficiais aqui do IESLA e da ESJUS. Portanto, se você ainda não tem o seu orientador ou co-orientador, corra até a nossa Secretaria Acadêmica, faça o seu contato, identifique um orientador em harmonia com a sua área de desenvolvimento de pesquisa e desenvolva a sua tese, avance nessa produção e conquiste o tão almejado título de mestre e doutor.